Música 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 talento e só trabalhando duro porque ser bom nisso não enche o meu prato talento e só tentando ser o melhor do melhor porque ser o melhor ainda é pô talento e só faço uma pergunta quantos talentosos pra casa daí quantas horas eu faço meus cox eu consegui só olhem por vocês quantas horas eu tava aqui batalhando aprendendo enquanto vocês curtir jogava dinheiro pro alto agora é minha vez de viver do sonho gastando gasolina dentro da lambo pavelado vira um novo empresário mundo da voltas acho que dá nem um nazi e baixada são da referência é dezena baixada com 10 mil no bolso e ficar de som no alto talento e só não 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 não